A apuração dos votos em Sorocaba foi concluída em pouco mais de três horas. Na cidade, para presidente e o governo de São Paulo, deu Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Reportagem de Luiz Negrelli. A movimentação foi intensa no cartório eleitoral em Sorocaba com a chegada das mídias e das urnas eletrônicas. Funcionários das cinco zonas eleitorais trabalharam na contabilização dos votos. De um total de 1.603 urnas, 20 precisaram ser substituídas na cidade. A polícia militar informou que não foram registradas ocorrências. O juiz da zona eleitoral 137, responsável pela parte administrativa das eleições, diz que algumas sessões registraram fila. O principal problema que houve foi a questão da biometria. Em algumas sessões, o leitor biométrico estava demorando um pouco para colher a biometria, em outros não funcionou. E aí o mesário tem que digitar o número do título à mão. Só que para fazer isso, existem quatro tentativas de leitura biométrica. Então há um pequeno intervalo entre essas tentativas. Então isso acaba gerando um efeito que vai, com a chegada de mais pessoas, vai acumulando. Depois de pouco mais de três horas, foram divulgados os resultados dos votos em Sorocaba. O cenário para a presidência da República ficou assim. O candidato Jair Bolsonaro, do PL, pontuou 53,86%. E o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve 35,65%. Já para o governo estadual, o candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pontuou 51,08%. E o candidato Fernando Haddad, do PT, teve 31,86%. Segundo os dados do cartório eleitoral em Sorocaba, o total de votos brancos na cidade foi de quase 6%. Já sobre os votos nulos, foram registrados pouco mais de 8,5%. Com relação às abstenções nas urnas, a porcentagem foi de pouco mais de 18%. Durante a noite de domingo, Sirlange Maganhato, primeira-dama de Sorocaba, participou de um evento na sede do Partido Republicanos. Ela é a primeira mulher da cidade a ocupar o cargo de segunda suplente no Senado. Já que Marcos Pontes, do PL, foi eleito como senador por São Paulo, com 49,68% dos votos. O que ele sempre pregou é a questão da educação e da tecnologia. Então, e vai junto com o que o prefeito também tem colocado aqui em Sorocaba. Então, com certeza, essas serão as pautas que levaremos para o Senado. O juiz eleitoral avaliou de forma positiva o domingo de votação em Sorocaba, nas eleições 2022. Acho que foi bastante positivo. A nossa apuração também e a transmissão dos dados foi bastante rápida. Então, acho que foi assim, correu dentro do previsto.